Fala galera, como é que vocês estão? Hoje esse vídeo vamos jogar o jogo das caretas. Não, caretas não, caras. Não é meu, o nome do jogo é Next Boss. É isso daí. Então já vamos criando. Ai, eu sei que vai dar caramba. Não sei, não sei, vamos ver. Aí vai dar bagunça. Ah, mas eu já morri. Claro, agora. Olha aí. Agora sim, ó. Já chegou dando zebra. Ai, vou lá no teto. Foge, sai. O medo que dá isso daqui é porque é muito escuro. É isso que dá o medo. Caramba. Nossa, nossa. Quem tá aqui? Pega a bonequinha ali. Tem que ir aqui, hein. Caramba, tu... Pai, sobe aqui no último andar. O que tu acha que eu tô tentando fazer? Subi. Não, não, não. Acho que eu tô indo neles. Pera aí. Tá tudo bugado. Olha onde eu tô, pai. Tá tudo bugado. Ai, 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 ai. Aí, atrás de... O perda, olha o outro peio aí. Ai, 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 ai. O cara da porta, velho. Ai, ai. Nasce no mesmo lugar que tu. Morrer junto aqui. Olha, cadê? Olha que tá aí. Cara de pau. Vou pro teto. Vou pro teto. Tá, musiquinha. Eu vou chamar ele daqui. Ah, velho. Ai, que eu preciso ir pro teto primeiro. Pera aí. Pera aí. Tá vindo pro teto? Tá vindo. Aqui o perna tá vindo. O perna, mas a galera. Não, eu caí. Eu caí. Consegui. Ai, ai, ai. Olha o perna louca. Brotou do nada aí. Nossa, a galera toda daqui. Tá vindo um roxo feio ali. Eles estão tudo aqui comigo. Tá, vou trair pra dentro da casinha. Pra te vir aqui. Pode vir. Estão tudo dentro da casinha. Fecha... Que que fechar... Não, o que que... Ah, tem um ali lá de fora. Ah, tá vindo aqui. Pai. Olha que cara de... Pai. Eu tô aqui. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu tô atraindo eles. Eu tô bem doidão ali. Eles não sabem o que faz. Vem aqui. Pra... Chidão. Quanto cair. Ai, que o gatinho tá pegando por trás. Sai, sai. Sai, meu. Será que se eu cair do prédio eu vou morrer? Ah, provavelmente. Não vou por lá. Não dá pra ir pra fora pro prédio. Não dá pra sair do prédio, pai. Uau. Uau. Ai, não. Não é bonito. Ai, não. Sai. Como é que desce? Entra aí. Vou descer. Desci, desci. Eu desci. Consegui entrar. Ai, nossa. Me pegaram aqui. Eu acho que a galera ali que corre é branco. Aqui o atalho do Joel. Tão tudo aqui comigo. Eu achei que eu vou descer. Travei os bonecos. Ah, não. Não. Não, não. Vem pro teto. Ah, aqui tá o jogador. Ah, mas o jogador acha moleza, pô. Poxa. Poxa. Poxa, parada louca. Ah, mas é isso aqui. Tranquei aqui. Ah, não. Quem é que fechou essa porta, meu? Tô mesmo. Que eu mesmo. Fecha essa porta. Ah, não sei. Tá. Ah, se não vai. Você está escrokado. Ah, mas... Ah, você está escrokado. dentro doista 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 doista. Ah, não é isso. Caralho. Ah, eu pego. Ai, eu pego. Ah, eu pego. Ah, eu pego. Essa parte aqui. Ah, não. Ah, eu pego. Ah, eu pego. Ah, eu pego da merda. O cara tá ligado, tá com o áudio ligado Aqui, achei onde eu tava aquele dia Eles vêm tudo aqui, daí é só pular pra baixo Pai, vem no primeiro andar aqui Corizinho, tá ligado Oh, abre a porta Aqui tá festa Fecha, fecha, deixa ali, fecha essa porta Fecha a porta Todo mundo morreu Eu tô subindo Como é que vai pra cima? Vai pra cima Sai gatinho Ah, não, ai, ai, ai Boca feia Ai, meu Deus Entraram, te pegaram lá dentro da salinha Não, eu tava decidindo te pegar Estão meio bugados Sai, sai Abra a porta Eles foram atrás de ti Os dois entraram atrás de ti Os dois foram atrás de ti Eles na porta estavam atrás de mim Desistiram Aí o gato me pegou Caralho É, não, tem que encerrar o vídeo Galera, aqui vai ficar o vídeo de hoje Tchau Uhul Tchau 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 Tchau